Música Os locais públicos de lazer com brinquedos infantis deverão oferecer equipamentos semelhantes adaptados para crianças com deficiência. É o que prevê o projeto de lei aprovado em plenário pela Assembleia Legislativa. De acordo com o texto, o parque deverá disponibilizar 20% dos brinquedos para este público. Quando tiver um total de 5 brinquedos, deverá ter pelo menos um adaptado. Os parques com 10 brinquedos terão 2 e assim por diante. Os estabelecimentos terão prazo de 2 anos para se adaptarem às novas regras. A iniciativa é do deputado Ricardo Alba. Isso é inclusão social, isso é proporcionar o bem-estar, isso é viver de forma coletiva. É isso que a gente propôs aqui na Assembleia, encontrou eco e tenho certeza será sancionado pelo governo do Estado. Obrigado. 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 Obrigado.